Olá, bom dia! Eu sou o professor Teonero e hoje eu vou trazer uma curiosidade para vocês aqui diretamente do Maranhão, das praias do Panáquatira, uma instância turística. Eu vou mostrar para vocês, para o começo, a casa onde eu estou hospedado. Bom, mas não é essa a curiosidade de mostrar uma casa onde eu estou hospedado. Vocês não estão aqui para ver a casa onde eu estou hospedado. Vocês já ouviram falar em casa na praia? Quando as pessoas falam para você assim, olha, eu tenho uma casa na praia em São Paulo. Aí você chega em um lugar e tem que andar quilômetros até chegar à praia, que era na beira da praia. Pois é, aqui no Panáquatira não. Aqui é muito diferente. Eu vou mostrar para vocês o que é uma casa na beira da praia. Venham comigo! Isso aqui é, para vocês paulistas conhecerem, o que é uma casa na beira da praia. Eu praticamente era como o quintal da casa. E olha que pitoresco! Aqui, logo aqui do lado, o barco passando. Dá para vocês imaginarem a proximidade que nós estamos do mar. Como eles falam aqui, que o mar está grande, o mar está cheio, a maré está enchendo. Isso só acontece aqui. O Maranhão tem uma característica única. A tábua de maré do Maranhão é cerca de 11 metros. Ou seja, onde uma hora está seca, na outra hora pode ter 11 metros de água. E o vinho de você. E olha que faz a diferença desse barco, do pescador. Você tem uma gaivota acompanhando o barco. Quem sabe esperando o peixinho aí, para fazer o seu lanchinho da manhã. Você vai fazer um pouco do mar para vocês. E agora, vocês vão ver a proximidade das casas que estão aqui em frente. Onde vocês vão ver como a água praticamente invade o quintal das casas. E uma curiosidade, vocês estão vendo lá no fundo ali, uma barreira de rocha. Uma barreira ainda, que você tem uma área de mato. E você se destaca o quê? Dois foqueiros. E o que é interessante? Isso, com o passar dos anos, está sendo invadido e tomado pelas águas. O importante de nós mostrarmos essa imagem é o seguinte. Se hoje isso está dessa forma, vamos imaginar aqui, daqui 20 ou 30 anos, o aquecimento global, onde você vai estar o dejeiro da camada polar. O nível da maré vai subir ainda mais. O que vai acontecer? Fatalmente, as casas hoje, que estão na beira da praia, vão ficar dentro da água. Por isso é importante a preservação do meio ambiente, para que pessoas que moram nas beiras da praia, para as pessoas que vivem aqui, não acabem perdendo o seu patrimônio. Por conta do quê? Um grau centígrado, apenas que levaram dentro desses 50 anos, pode fazer com que toda essa beleza, com que tudo isso suma de uma vez. por conta do que ela sente de estar tão próxima do mar. Ok, Cátia, você gosta de ficar tão próximo do mar aqui? O que você gosta de brincar aqui? Você não acha que é bom? Ou você fica sempre um pouco na beira, perto do papai, da mamãe? Tá bom então, é a conversação do professor Danaro, que eu estou caminhando por aqui, com mais uma curiosidade do Maranhão, que é para as praias do Panaquaquila, com uma imagem de Adolian Pereira.